Olá, tudo bem? Eu tenho um voo saindo daqui de Guarulhos a uma da manhã Só que, na verdade, o bilhete original sai de Campo Grande Eu queria saber se eu posso esperar aqui Só que eu pergunto se o senhor pode esperar aqui É, eu gostaria de abrir mão da minha passagem de Campo Grande pra cá Num outro balcão, num outro saguão que é o B, tem a loja da Gol do lado direito Vai lá que ela já procura pelo seu localizador, é que eu não vou conseguir achar Tem que pagar? Mesmo que eu não tô voando? Tem que pagar Vou deixar um assento mais pra vocês e eu que pago por isso Não, não tem que ver o acordo que eles têm com a gente lá Entendi Tá bom? Então tá bom, vou ver com eles, obrigado De nada Não consigo liberar o meu assento no avião, deixar pra eles livres, não vão nem precisar carregar eu, mala, nada E mesmo assim eles vão querer me cobrar 250 dólares, 300 dólares pra deixar um assento livre pra eles, né cara? Ou seja, não dá pra entender, né? Companhia Aérea Eu tô tentando... Vou passar ali só pra ver, né? Porque eu já sabia que ia ser impossível trocar o ticket pra sair daqui, né? Mas... Companhia Aérea sim, cara Você pode até entender a tua mulher um dia, mas Companhia Aérea você nunca vai entender, cara Não é à toa que tem programa Fidelidade, né cara? E é isso, galera Embarcando aqui pra Los Angeles Vou fazer... Puta, hoje é dia de virar a cabeça, cara Já começando por aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu saí de Curitiba, que o aeroporto chama Afonso Pena E eu tô chegando aqui, ó Olha ali na placa, vocês conseguem ver? Afonso Pena, né, cara? Então, olha a confusão, cara Eu saí de Curitiba, fui pra Guarulhos De Guarulhos eu fui pra Campo Grande Agora eu vou voltar pra Guarulhos E depois eu vou pra Los Angeles Então, cara E minha mala tá ali atrás, ó Espero que ninguém roube Eu tô de olho aqui no celular Mas eu achei que pro Campo Grande Pelo menos pareceu tranquilo E é isso, galera É... Passagem barata, né? É isso, cara Tem que ter paciência O voo vai ser mais longo É... Valia a pena Eu achei que valeu a pena Eu economizei 600 dólares Só que tem que vir até aqui a Campo Grande Pra perder tempo, né? Porque o custo total Acabou custando 600 dólares Sendo que de Curitiba ia custar 1.300 E saindo de São Paulo ia custar 1.100 Então, economizei bastante, né, cara? Eu achei que valeu a pena, sim Agora partiu... São Paulo, Guarulhos Vou voltar pra lá, cara Que palhaçada que essas companhias Enfim Guarulhos Panamá E daí, enfim Los Angeles Partiu USA Mais vídeos de lá, galera Podem aguardar aí Até os Estados Unidos, galera Abraço Fui! Bom, galera Acabei de chegar em Los Angeles Estão aí Vários vídeos por vir Primeiro eu tenho que arrumar um carro Um lugar pra ficar Mais ou menos também E ainda acertar Meio que um trabalho também Várias coisas aí por vir, galera Além de conhecer alguns lugares também Lagoana tá vindo aqui A gente vai conhecer Uma outra parte dos Estados Unidos Que fica lá perto de Chattanooga Então é isso, galera Se vocês quiserem ver alguma coisa também Deixem nos comentários Eu vou tentar mostrar pra vocês Um abraço E até daqui a pouco De Los Angeles Um abraço Obrigado.